e aí pessoal beleza vocês aqui é o paulo vamos para mais um vídeo rápido aqui eu acho que meu headset está melhor né eu dei uma abertura dele fiz aquela famosa assoprada do milagre e pelo mesmo que estou vendo aqui eu não estava fazendo nenhum chiado e tal eu coloquei a musiquinha no fundo porque se tiver algum chiado a musiquinha cobre né tem para entender então é o seguinte se inscreva no canal clique no sininho passando aquela papagaia da toda que seja o canal e hoje o assunto é PC Gamer além de PC Gamer notebook Gamer tá porque tem muita gente procurando informando desses notebooks baratinhos que tá aparecendo né no caso Bahia Carrefour ponto frio Mercado Livre aqui esses notebooks custando aí cerca de praticamente 800 reais 700 reais esse aqui no Carrefour por exemplo tá 700 719 reais paulo uma baita oportunidade para ter aquele notebook potente é claro que quem não conhecer notebook quem não conhece o mundo da tecnologia vai comprar notebook aqui pensando que eu acho que é um notebook potente né eu acho que de última geração e tal mas para quem entende um pouquinho já de tecnologia já vê que a coisa não é boa primeiro vamos lá notebook Ultra Legacy Cloud PC 137 esse notebook se eu não conheço com essa marca Ultra é da Multilaser tá e já não é lá muita coisa né já a gente já fica com o pé atrás ele tem um Intel Atom que é um Intel ruim de 4 GB de RAM e 64 GB de memória e MMC cara só o meu Windows ocupa acho que no baixo assim uns 40 GB só o Windows para instalar e daí fica sobrando quanto 20 GB para instalar aplicativos é vocês podem ver que não é uma coisa boa né então é um notebook que é ruim tá que é vendido como um notebook de última geração não vou enganar se o processador fosse pelo menos um i3 um i3 já seria a boa bom mas aparece muitos notebook nessa faixa de preço por 700 reais que é o Intel Atom Pentium Celeron mas muito mesmo e daí a pessoa pergunta fica perguntando nos comentários se roda tal jogo se roda tal emulador se roda tal joguinho de PC se dá para instalar Steam e tal sabe é muita gente perguntando isso sendo que eu sei que cara você comprou uma porcaria tá falou para que que é destinado esse PC eu vou te falar a pessoa que não tem não tem sabe nada de tecnologia sério a pessoa que tem um mínimo de noção vai conseguir distinguir que é bom que é ruim e com certeza vai pular de uma bomba dessa vai pular sabe sabe eu sai para lá e eu coloquei aqui um exemplo tá só que é o exemplo né do notebook da outra mas meu tem várias marcas tá presente esse notebook baratinho e fuja disso daqui a não ser que você queira só digitar texto no máximo só digitar texto ver um vídeo né no YouTube por exemplo acho que roda em 480p se não me engano acho que nem 720p roda e é isso ou você faz uma coisa ou outra se você fizer as duas juntas digitar texto e ver vídeo no YouTube já começa a travar então não é pula isso daqui sai fora o que eu recomendaria o mínimo no mínimo seria o notebook desse daqui esse aqui é o notebook da Acer ou aquele Aspiry Aspiry né o pessoal fala né o o Inspiron 3 né ele já tem um Intel Core i3 um N305 já não é muita coisa não mas já dá para alguma coisa já tem 8 GB de RAM né e já tem 512 GB de SSD esse daqui já é muito mas muito muito melhor do que esse daqui tá então se eu for recomendar o notebook assim para começo eu recomendaria esse daqui tá tá barato 1900 reais por um i3 né apesar que o i3 é o N305 então isso aqui já tem que ficar um pouquinho mais esperto mas ele já é muito melhor do que um Intel Celeron do que o Intel Pentium e do que um Intel Atom então você já sai muito na frente ali e mesmo assim notebook cara é uma coisa muito muito complicada tá porque notebook tudo notebook é caro tudo tá então se você pegar um notebook gamer de verdade você não vai pagar menos ali de que quatro mil reais você vai pegar um por exemplo um i5 de 13ª geração mais ou menos 12ª né com uma placa ali uma 10 uma 1060 uma 3050 RTX 3050 ali sim eu vou dizer para vocês estão pegando notebook muito bom tá para você jogar tranquilamente mas se você realmente quer uma máquina legal mas não exige um notebook eu conselho vocês a comprar um computador normal tipo um torre aqui mesmo né o gabinete processador e tal olha só isso aqui por exemplo é um raizem 5 4600g de 8 gigas e ssd de 240 ele tá por mil e seiscentos reais eu tô já tá pulando de um i3 n3 n3 o que de um i3 n305 que lá não é muita coisa para um raizem 5 4600g e que já vem com gráficos integrados então por mil e seiscentos reais e é muito melhor claro que aqui você teria que comprar comprar o teclado mouse e o monitor só que teclado mouse monitor você consegue comprar ali por uma faixa de uns 700 reais tudo tá monitor mais ou menos tal um mouse mas o teclado tem mais ou menos você vai gastar aí uns dois mil e cem reais e o computador excelente excelente muito potente e depois na frente pode colocar uma placa de vídeo melhor e meu vai estourar na nave você coloca ali uma por exemplo uma 30 60 ou uma 40 60 não vai precisar mais de mais nada tá então então é puja esses notebooks aqui se você for jogar porém me fizeram outra pergunta é que é complicado que o pessoal insiste né o pessoal vê o preço eles não veem o a qualidade do produto ou então no benefício que vai trazer lá na frente não que vê o preço porque as pessoas querem urgência para ontem as coisas voltou com o dinheiro amanhã para comprar esse notebook você falou que é ruim você falou que ele não presta você falou que é para pular ele mas cara eu não não quero jogo pesado eu quero fazer ele de emulador tá então você não vai querer jogo pesado nele tem certeza bom a gente começa aí porque tem 64 gigas de praticamente hd entre aspas ssd e mmc e aí a gente tem que levar uma outra coisa em consideração que ele tem com certeza um slot para cartão de memória se não me engano ele foi rodar emulador vai tá positivo ele vai rodar positiva alta marca de novo de pc ruim né ele vai rodar emulador de super mega play 1 talvez na dificuldade mais vai tá play 2 esquece não vai rodar dreamcast talvez sim mas é só isso nintendinho vai rodar de boa né para emulador beleza você for se você tivesse foco mas é claro que eu sei disso porque eu já tive notebook quando você tem um notebook você não quer ficar limitado aqueles jogos básicos você vai querer rodar coisa mais pesada e você vai ver que seu notebook meu é certeza que alguém comprou isso daqui vai querer rodar o gta 5 certeza acho que fizeram até um teste que eu acho que não sei se foi esse notebook ou outro processador ele rodou o need for speed underground na resolução mais baixa mas rodou a 30 fps se você aceitar isso meu amigo sem problema mas cara sinceramente eu não recomendo para ninguém cara economiza mais um pouco ou compra um notebook no mínimo e três tá e mesmo assim esse três aqui vai gargalar muita coisa não vai jogar lá muita coisa você pode jogar até um talvez um loucozinho né mas o bom mesmo é você pegar um torresão né um gabinete bonitinho aqui fazer aquele setup lindo ou se você mesmo esquece de notebook mínimo um um asus nitro 5 pagando quatro mil reais reais ali você consegue o notebook gamer muito bom você viaja né agora se você não viaja ainda mais no brasil né andar com um negócio desse tá mochila cara é complicado tá até você pensa assim não eu não vou nunca vou ser visado com o negócio desse não cara você é visado eu já vi gente dentro de uma empresa é simplesmente olhar para o que a pessoa tava usando ali né e meio que falei meu essa pessoa tá avisando os bens de outra pessoa né eu não me surpreenderia nada se ela se pessoa sair se passasse motoqueiro né meio que a pessoa dentro da empresa passa informação essa pessoa que tem um notebook caro para caramba e pega para nós e divide gente tem gente o brasil brasil é ruim cara eu perdi as esperanças coisas nesse país não vou dizer que não tem isso porque tem porque tem certeza que alguém já teve essa ideia então até você tem que ficar atento né com o que você tem em volta e tal com as pessoas você tá em volta porque certeza alguém vai olhar os bens que você tem e vão arrumar um esquema para pegar esse bem seu e o notebook é tão fácil pegar né você vai lá levar a mochila da pessoa e aí né acabou pode ter um negócio de chave o loqueamento tal na loqueamento da bios mas você tira bios lá tira bateria da bios coloca de novo já era né pronto notebook é seu então pensando em segurança e tal também não prefiro notebook tá mas pensando nessas essas atrocidades aqui e vai roubar isso aqui né não só roubar um computador esse aqui um notebook esse aqui vai dar a outra pessoa vai dar risada graças a deus roubar meu notebook ruim ai multi laser é engraçado né que eles não colocam multi laser mas aqui na na foto você passa aqui ó multi laser lega se lega se vende velho tá é isso o pessoal fujam dessas bombas beleza é isso deu seu like seu curtir compartilha falou pra vocês não comprem isso nunca economizem com isso aqui e aí